Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo um treino de finalização, cara. Vocês pediram muito nos comentários aí, eu vou tá fazendo pra vocês poderem treinar aí na quadra próxima de vocês aí, tá certo? Treino muito bacana a gente fazer, cara. Antes da gente começar o treino, então me segue aqui no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Tem uma página no Facebook também, e a gente vai trocando umas ideias lá, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, cara, que é muito importante pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber. E deixa aquele like pesadão, que o like ajuda demais na divulgação, cara, pra gente crescer, hein? Bora, hashtag vem 400k, hein? Ah, é nóis, bora lá! Galera, ó, é o seguinte, a gente vai tá fazendo quatro exercícios, hein? Então acompanha aí até o final que você vai entender direitinho aí, essa batida na bola. Tô doido pra fazer gol, hein? Confere aí! Ha! Mete gol, hein? Ah, Columbus! Eu tô com a leitura preta E deixa eu ver IPS! Pronto! 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 O que é isso? 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 Galera, fica com Deus e fui! Abração, hein? Hashtag Vem400K, é nóis!